Música Vamos prestar atenção numa parada bem simples O que a gente tem que entender sobre o joelho? O joelho é uma articulação, beleza, todo mundo já tá ligado nisso né? Então, quando a gente vai pegar, deixa eu pegar um tênis qualquer aqui Esse meu tênisinho vai batido, sujo, vamos lá Se você vai pegar a ponta do seu apoio no chão, beleza? É o tênis, tá? Como que isso aqui pode salvar a articulação que está no meio do caminho? Mais ou menos, tem uma outra articulação que trabalha aqui O joelho que trabalha aqui e mais em cima Tem o quadril que trabalha lá em cima, né? Beleza? Então, como que esse negocinho aqui vai salvar o joelho lá em cima? Qual o efeito que ele pode ter no seu joelho lá em cima? Só no joelho lá em cima? No meio do caminho, já que a gente tá dividindo entre quadril, joelho e tornozelo Essas três articulações ali que trabalham no movimento da corrida Que estão ali na sua perna, né? Porque se a gente for falar de articulação que trabalha na corrida A gente não vai ter que falar do ombro, não tem que falar do cotovelo, né? Então, mas só falando ali de baixo Como que essa plataforma ali embaixo pode te ajudar? Porra, o grande ponto que as pessoas normalmente falam, né? Que procuram, né? De um tênis, aquela velha máxima da venda do tênis Qual é o seu tipo de pisada, né? Se sua pisada é supinada, se sua pisada é pronada, se sua pisada é neutra Porra, você tá sentindo dor no joelho? É porque o seu tênis não é correto para a sua pisada Beleza? Por que o cara vai te... Por que a sua pisada é pronada? Por que ele fala que você precisa de um tênis pronado, né? Um tênis pronado nada mais é do que um tênis que vai dar uma sustentação maior, né? Vamos fazer um arquinho aqui, ó Vamos supor que esse aqui é o seu arco plantar, beleza? Ele vai dar um suporte maior no seu arco plantar Para estabilizar mais o seu pé Para evitar que o seu pé vá para dentro, né? Ele vai dar uma estabilidade maior para o seu pé Que o seu pé tende a baixar um pouco mais para cá Sendo assim, ele vai tende Tende, tá bom? A diminuir a oscilação do seu tornozelo indo para dentro Fazendo com que o seu tornozelo vá menos para dentro A ideia é que o seu joelho tenha um tilt menor, né? Que ele balance menos, que ele desestabilize menos para o lado, né? Porque o seu tornozelo, em tese, vem para dentro E com isso ele vai promover um torque rotacional na sua tíbia Ela vai girar, né? Aí vai, girou para cá O joelhinho vem para dentro Faz aquela oscilação Trabalha mais, maior desgaste no seu joelho Beleza? Beleza? Você botou um negócio ali que estabilizou o pé Então o tênis fronado é fundamental para mim Para eu justamente diminuir essa instabilidade no tornozelo E assim preservar o meu joelho Calma Mas é mais ou menos isso, né? Só que a gente esquece que a gente tem o quadril que trabalha lá em cima Se o seu quadril, o tênis está estabilizando o quadril, né? Porra, essa articulação Se essa daqui oscila, essa daqui vai oscilar Como essa daqui de baixo também vai oscilar Se essa daqui oscila, essa daqui vai oscilar E essa daqui vai oscilar Quanto maior a oscilação aqui, maior a oscilação aqui, maior a oscilação aqui Ou seja, essas articulações elas trabalham em conjunto Eu colocando um tênis Eu estou trabalhando só numa parte de uma articulação Que seria o tornozelo Você está querendo gerar uma maior estabilidade no seu pé No seu tornozelo Para que ele fique mais firme, né? Fique mais estável, rígido para assim Ele não ir lá impactar o seu joelho, né? Essa é uma das ideias de como o tênis iria salvar o seu tornozelo Ou iria salvar o seu joelho, né? O outro grande ponto que as pessoas falam Quando o tênis é certo Pô, tem que ser um tênis mais macio Ele tem que amortecer o impacto da minha corrida Para ter menos impacto no meu joelho E com isso diminuir as dores que eu sinto no joelho, né? Vamos pegar o tênis aqui Para esse aqui não ficar saindo o tempo inteiro de famosinho no negócio Outro tênis Porra, agora esse aqui Ele tem uma maior borracha Ele é um tênis Ah, melhor pegar um outro aqui que eu tenho aqui Esse aqui Olha o tamanho desse negócio Porra, esse aqui vai absorver o impacto danado Ele é um tênis que vai segurar a onda E não vai preservar o meu joelho Vai aliviar a pressão no meu joelho O que acontece com o tênis quando ele é muito grande e macio, né? Você vai pisar Uma coisa interessante a gente pensar no impacto Quando tem impacto Pum! Acontecem duas coisas Ou Você vai deformar o corpo Para absorver essa energia Essa energia tem que dissipar de alguma forma Ou então ele desloca o corpo Ou então as três coisas, né? A ideia desses tênis mais grossos Mais Digamos, mais macios, né? É justamente para que essa dissipação de energia Essa deformidade Ela ocorra justamente no tênis Então o tênis deforma Absorve o impacto E assim dissipa menos energia Para o restante do seu corpo, beleza? Nesse primeiro impacto Nessa primeira pressão Só que o grande ponto Quando a gente coloca um tênis muito macio A gente perde a sensibilidade Do toque no chão, né? Você perde a sensibilidade do seu pé E essa sensibilidade Não é só uma questão de Como Da sua cabeça estar sentindo É o seu músculo Não ter ação Reflexa rápida Para quando ele está começando A ser comprimido, né? O corpo em si Absorvendo a carga Absorvendo o peso O seu corpo já dá uma resposta rápida De contração muscular Para segurar o movimento E voltar, né? Aquele efeito de Um efeito molinha, né? Porra Está acionando a musculatura Contrai, volta Bum! E assim a gente faz Aquela ciclo alongamento Encurtamento Isso acaba sendo diminuído Porque você perde um pouco Dessa percepção Do seu pé no chão Você perde essa ação motora E com isso Você tem menos músculo Trabalhando na ação Para absorver o impacto Para deformar, né? Segurando, frear o movimento Provei para o seu joelho Então acaba que você Ganha de um lado Deformando esse tênis Mas você perde na sensibilidade Do impacto Da ação do seu músculo Trabalhar mais rápido Sendo assim Você tem uma ação Compressora No seu corpo Muito maior Você tende Tende a passar mais tempo Você tende A suportar mais tempo O peso do seu corpo Aumentando assim A pressão Nas suas articulações Comprimindo mais Assim as articulações Do seu corpo Durante a passada E o que seria ideal? O ideal Não é o tênis Fazer isso, né? Você viu que eu falei Do músculo Do movimento Dentro das articulações Da instabilidade Quem estabiliza A articulação? Não é um grupo Ou uma cadeia muscular Que vai estabilizar Uma articulação? Como que eu posso Diminuir O meu tempo de contato No meu solo? Não é ajustando A entrada do pé E recrutando O melhor dos meus músculos? A solução Está sempre no meu corpo O meu corpo É que tem que ser Trabalhado Justamente Para eu salvar O meu joelho Para eu não Sobrecarregar O meu joelho A depender da maneira Com que eu Coloco o pé A depender da maneira Como se comporta O meu quadril A depender da maneira Como O meu pé Bate rápido No chão Ou não bate rápido No chão Como ele apoia O meu corpo No chão Se está abaixo Do meu centro de gravidade Se está à frente Do meu centro de gravidade Se estou me freando A cada movimento Se eu não estou me freando Se eu estou utilizando Meus músculos e tendões Para absorver o impacto E ter uma resposta Motora Então É o seu corpo Que está a solução Esse é o grande ponto O tênis em si Ele não vai te salvar De nada Ele não vai chegar Para você e falar Agora você está salvo Porque você vai calçar O seu pé Você vai perder Sensibilidade no movimento Beleza? Se você perde A sensibilidade no movimento Você tem uma resposta Muscular Tardia Porque você está Insensível Você não está sentindo Muito o chão Por isso que é muito interessante Que você Treine descalço Que você faça Corridinhas descalças Na grama Na areia Para você perceber Para que o seu corpo Sinta o movimento A corrida Nada mais é Do que percepção E se você coloca Alguma coisa Que te tira Essa percepção A percepção Do contato Com o solo A percepção Do seu corpo Você está indo Contra Essa coisa essencial Da corrida Que é você Perceber o seu movimento Perceber o seu corpo Para você fazer Os ajustes necessários De forma consciente E até mesmo De forma inconsciente Quando o seu músculo É exigido E ele tem que se proteger De alguma forma E você não está Digamos Encobrindo nada Ali no movimento Você vai ter Uma ação motora No qual É quase que uma Resposta natural A essa ação Do impacto Beleza? Além de outro ponto Interessante A se pensar É que a gente Usando muito tênis Ou então Esses tênis Mesmos muito macios Ou ficando Muito tempo Com o pé descalço Você acaba Enfraquecendo Toda a musculatura Do seu pé Que não é trabalhada Para estabilizar Os seus dedos Porque tem vários Músculos a serem Trabalhados Tanto os flexores Extensores do pé Que muitas vezes Eles ficam desacordados Ficam dormindo Ficam dormindo Por conta do excesso De uso de tênis Do pé calçado O tempo inteiro Então quando você Precisa dessa ação rápida O músculo está lá dormindo Enquanto você precisava Dele ativo Porra Chegou Soltou Contrai Solta Contrai Solta Não ele vai Opa Contraiu Voltou Então você precisa De uma ação motora rápida Para preservar Os seus músculos E articulações E preservar O seu corpo Assim Joelheira Protege o joelho Na corrida Bom Vamos lá Esse é um tema Que eu já falei Está lá no youtube Falando sobre a joelheira O que acontece Sobre a joelheira Vai proteger na corrida A joelheira Vai proteger Caso você caia É tipo a joelheira Do skate A joelheira Do patins Aquela joelheira Que o pessoal do vôlei Antigamente usava Para escorregar E tal Mas a joelheira Em si Que diminui Digamos Que ela Seria para diminuir O movimento Articular Essa instabilidade Gerada no seu joelho Ela não vai ter Uma ação Muito efetiva Quando a gente fala Porque se eu não Diminuir A instabilidade No meu tornozelo Não diminuir A instabilidade No meu quadril O meu joelho Vai ser afetado Da mesma forma Ainda mais Porque ele tem Pequenas rotações Que ele faz Que podem acabar Machucando o joelho Mesmo ele estando De certa forma Estável com a joelheira Ele perde o movimento E lembre-se Se você está Sem instabilidade Se você perde O movimento No seu joelho Por conta da joelheira Ela não pode Diminuir A sua sensibilidade E melhor dizendo Ela pode diminuir A ação muscular Do seu joelho Porque o joelho Tem que trabalhar Na absorção do impacto Se o joelho Não trabalha Na absorção do impacto Aquele joelhinho duro Esse impacto Vai passar por aqui Onde que ele vai bater Ele vai bater Lá no quadril Tá bom Ele vai subindo Subindo Vai transmitindo De um para o outro Vai lá E pum Bate lá no quadril Também A gente tem que trabalhar As articulações Tem que trabalhar Tornozelo Joelho E quadril em conjunto Para absorver o impacto A joelheira em si Não vai te ajudar Em muita coisa Na corrida Tá bom Existem aquelas joelheirazinhas Que funcionam Para diminuir A tensão No tendão patelar Porra Ela vai lá E dá aquela segurada Você coloca ali E pá Mas cara Mais uma vez Isso Não vai te ajudar Em nada Você tem que alterar O seu movimento Tem que alterar A sua corrida Pode diminuir Um pouco A tensão De um tendão Patelar Já cansado Digamos assim Mas Não vai te salvar Muita coisa Você vai sentir dor Da mesma maneira O interessante Para essas coisas É fortalecer O seu corpo E ajustar O seu movimento Tá bom E palmilhas personalizadas Protegem o joelho Mais uma vez A gente tá alterando A gente tá pensando No ponto Para salvar o joelho Onde que o joelho Tá no meio do caminho Onde só tá Trabalhando num lugar Que no caso Seria a palmilha Pra estabilizar Mais o pé Corrigir a sua pisada Mas se eu não trabalhar O meu quadril O fortalecimento Do meu quadril Se eu não trabalhar O fortalecimento Dos estabilizadores Do meu tornozelo Não vai te adiantar Muita coisa Tá bom Pode ser um efeito Paliativo Para dar uma aliviada Durante o seu dia a dia Para diminuir A instabilidade Do seu pé Que fica tombando muito E com isso Acaba girando Um maior desgaste No seu joelho Tá O negócio Do caminhar Do seu Do dia a dia Você tá caminhando E o pé vai lá e torce Seu pé vai indo pra dentro Seu joelho vai indo pra dentro Você acaba colocando Uma palmilha Pra estabilizar Um pouquinho mais Mas se o seu quadril Continua girando Você vai trabalhar Do mesmo jeito O seu joelho Tá Você não vai salvar O seu corpo Só pensando em Comprar alguma coisa E colocar ali Pra te apoiar Pra te ajustar Tá bom O problema E a cura Estar sempre Estar sempre No seu corpo Fortaleça ele Lucas Essa questão Do tênis Se ele pode Causar dor No joelho Cara É mais ou menos A mesma tese Do Do tênis Salvar o seu joelho Né Não O que pode acontecer De ele causar dor No seu joelho É que muitas vezes Ele pode estar Incomodando O seu corpo Digamos assim Pode estar incomodando O seu pé E com isso Você vai mudando O seu movimento Pra tentar aliviar Um pouco dessa dor E você aliviando Um pouco dessa dor Você acaba Perdendo o seu padrão De movimento E pode Talvez Forçar mais O seu joelho Por aumentar Essa instabilidade No seu joelho Pra querer se defender Dessa dor No seu pé Que esse tênis velho Pode estar causando Mas tênis velho Normalmente São os mais acomodados Moldados aos seus pés Então Ajuste o seu movimento Fortaleça o seu corpo Tá bom Eduque o seu movimento Que é a melhor coisa Que você faz E o seu tênis Que dura 500km Ele pode durar Até muito mais Tá bom Quando o solo Que você corre É muito irregular Pode prejudicar o joelho Ótima pergunta Diene Sim, sim Principalmente Se você tiver Uma resposta Vamos dizer Corporal Tardia A essa instabilidade Do terreno Aquele negócio De você sentir O seu corpo Virando pra cá Ao invés de você Tá saindo Tá caindo Já tira o peso Do tornozeiro Já tira o peso Do seu corpo Já age pro outro lado Trocando Digamos O centro de gravidade Do seu corpo Pra você não pisar E o pé torce Vira E depois você volta Você já sentiu Que pisou errado Ali o pé Já tira o pé Do chão Já tira o peso Da pressão Daquela pisada Pra voltar A seu centro de gravidade Digamos Normal Você pode sim Acabar machucando Seu joelho Porque você Em terreno irregular A tendência É que você Crie muito mais Instabilidade Pro seu tornozeiro Pro seu corpo Como um todo E quando tem Muito mais Instabilidade Todo mundo Que trabalha Pra estabilizar Acaba sendo Mais estressado Se sua musculatura Não estiver pronta Principalmente Essas músculos Que estabilizam Nessas articulações Cansarem Você acaba Que ao invés De ter uma resposta Rápida muscular Pra voltar Você tem uma resposta Mais tardia Você não tem A mesma eficiência A mesma potência muscular Pra responder Sendo assim Caso seu corpo Não esteja condicionado Você não esteja pronta Pra responder A esse tipo De terreno irregular Você pode acabar Gerando estresse maior Sim nas suas articulações Tá bom? O fortalecimento muscular Ajuda a evitar Dores no joelho? Sim Cristiane Vai ajudar sim A você Diminuir as dores No joelho Tá? A evitar até As dores no joelho Mas não é Aquele fortalecimento De sentar na cadeira Extensora E só fazer A extensão do joelho Tá bom? Porque como eu falei A gente tem que trabalhar A cadeia toda Você tem que trabalhar O quadril Trabalhar a estabilização Do seu tronco Você tem que trabalhar A estabilização Do seu tornozelo Tudo isso Pra estressar menos O joelho Porque você lembra Que o joelho A ação do joelho É a extensão do joelho E a flexão Então é essa ação Do seu joelho Porém É fazer isso e isso Porém Na corrida Se esse aqui estiver instável Ele tende o joelho Ir pro lado E o joelho ir pro outro O quadril da mesma forma Se você pisa pra cá Pra cá Acaba forçando O seu joelhinho Mais pra cá Essa forçadinha De lado No joelho Vai forçar O seu joelho E não é fortalecendo Esse músculo Que faz isso Que vai deixar Ele desgastar Menos aqui No colateral No caso aqui Do exemplo Que eu estou querendo Sugerir a vocês Tá bom Então Se você vai trabalhar Pra fortalecer O seu joelho Você tem que trabalhar A estabilização Do seu corpo Como um todo Pra você ter Uma resposta rápida Pra forçar Menos Que o seu joelho Saia desse eixo De ação De flexão E extensão Esse eixo reto Que ele trabalha Que ele foi feito Pra isso O que dizer Das propagandas Sobre os efeitos Positivos Que o tênis Tem na corrida E que os fabricantes Fazem Cara Dá pra gente dizer Muita coisa Sobre isso Porra Se for só pra ficar Falando aqui Opa O computador Querendo ouvir Se for só pra Ficar falando Sobre As propagandas Dos fabricantes Os efeitos Positivos Do tênis Na corrida Vamos lá Vamos Abrir a cabeça Bom Primeiro Você tá comprando Um produto Certo Você comprou O produto Você tem aquele negócio Do desejo De porra De se visualizar Correndo Que nem o Zain Bolt Corre Ou então Que nem o Mofahá Corre Porque o cara Corre com aquele tênis Você vai tá correndo Com o tênis Igual o dele Então você vai se sentir Meio que Pô Parecido com O Mofahá Ou então O Zain Bolt E tal Então você já entra Isso já entra na sua mente Isso acontece mesmo No subconsciente Pô Você quer ficar parecido Com o seu ídolo Você quer usar O mesmo material Que ele Aí você vai lá E compra um tênis Igual o do cara Bom Você comprou Agora você tem que correr Aí você vai lá E comprou E você corre Pô Você corre Sentindo o cara De certa forma Isso tá te estimulando A correr Beleza Isso é bacana Você comprou Agora que eu comprei o tênis Eu vou correr Tô com o tênis novinho Vou correr Só que aí Entra aquele ciclo vicioso Que todo ano Eles estão lançando Número novo Saiu 19 O 20 O 21 O 22 O 23 O 157 Que é sempre a solução Da sua vida É aquele novo tênis Que eles lançaram Coisas do comércio Coisas do comércio Você realmente Tem necessidade disso? Não Você tem realmente a necessidade De ficar se sentindo O mofarrar Só porque você usa A mesma roupa que ele? Não Mas isso acaba Que acontece E se isso acaba Te estimulando A correr Porque você tá bonitinho Tá todo legal E isso faz você sair do sofá E praticar atividade física Pô Ponto positivo Pra indústria do tênis Isso é bacana Isso é legal Mas a gente tem que entender Que isso é um comércio Os caras tem que vender Tem que estar sempre vendendo O quanto que tem que vender Pô Aí eu não sei Aí já é uma pergunta muito maior Tá Sobre isso Mas que eles estão sempre buscando Também estão inovando Tem várias coisas Trazer o conforto pro tênis Isso é muito fundamental Que eu acho A meu ver Essa questão do conforto Então eles buscam Tá sempre vendendo O melhor produto pra você Mas qual é o melhor produto pra você? Nós somos diferentes Temos pés diferentes Temos formatos diferentes Não tem como eles produzirem Um tênis pra cada pé Só os caras Tipo O Ronaldo Fenômeno Que tinha lá o tênis projetado pra ele Michael Jordan Que vai lá Bota o pezinho na forma E porra Tá aqui o seu tênis Aí porra Você vê aquele tênis bonitão E tal E pá Você quer um tênis igual Você vai lá na loja e compra Acontece Mas se você tá sendo positivo Pra você sair do sofá Pra mim Pra mim tá bom Então vamos Tá se sentindo bonitinho? Tá combinando com a bermuda? Com a camisa? Vamos nessa Descidas podem prejudicar os joelhos Boa Wagner O grande ponto da descida Não só prejudicar o joelho Ela pode acabar prejudicando o seu corpo Como um todo Porque quando você tá descendo O impacto é aumentado Quando você tá descendo O desgaste muscular é aumentado Então quando sua musculatura tá mais cansada E o impacto é maior Você acaba que não tem ação muscular Pra proteger as suas articulações Beleza? Lembrando Por que que a descida Acaba Cansando mais Desgasta mais É porque você tem uma maior aceleração Do seu corpo contra o solo Tá? Você tá descendo Você tá saindo de um degrau Maior do que o outro Sua queda é muito grande Então você acaba acelerando mais Contra o solo Beleza? Esse é o ponto principal Correr na grama Ajuda a fortalecer os pés Para a corrida? Sim, Everton Quanto mais descalço você andar Você deixar os seus pés mais livres Mais os músculos ali Os músculos intrínsecos do pé Ali dentro Eles vão ter que trabalhar Pra estabilizar Todo ele Tá bom? Sendo assim Você tá trabalhando Você tá ativando mais A musculatura do seu pé Porque muitas vezes Quando a gente fala Pra fortalecer O treino de força Aí os caras vão lá Nos treinos tradicionais de força Pô Treino de força É 100% de 1RM É 95% de 1RM São cargas Muitos altos Com repetição baixa Você não tá treinando força Não, não, não A gente tá fortalecendo Um treino de força A gente tá fazendo ativação muscular Você tá acordando Essa musculatura do seu pé Que era tanto Dorminhota Digamos assim Mas é muito bom sim Porque aumenta muito também A sua percepção A ação muscular A percepção de contra E solta Do relaxa Do ciclo alongamento E cortamento muscular Porque lembra A gente não fala pro pé Vai lá Contrai esse músculo Relaxa esse outro Pega essa parte da fibra Não A gente manda pro cérebro Eu quero fazer um movimento Dessa forma Dessa forma Ele tem as conexões Que ele vai fazer Para recrutar Aquela musculatura ali Beleza E você Eu quero fazer Esse padrão de movimento Eu quero fazer Esse padrão de movimento Me posicionando assim Puxando assim Com essa postura Porque nessa postura Eu vou recrutar Essa musculatura A ideia é essa Quando você bota Uma posição Aí você vai correndo descalço Entrada do pé Você vai ajustando Você vai sentindo Você vai ensinando O seu cérebro Automatizar esse serviço Da musculatura Que vai ser recrutada Beleza Fazer o fortalecimento Do programa Corrida Perfeita Precisa ser complementada Com exercícios Na academia Lilian Reis O Corrida Perfeita Ele foi elaborado Para que ele seja Suficiente Para a sua corrida Você seguindo Os treinos ali Tende a já ser suficiente A ideia é essa Ele foi elaborado Para ser suficiente Para que o seu corpo Suporte a carga De treinos ali Para você fazer Tudo que for necessário De 5km até 42km Ali dá para segurar a onda Não há necessidade De você ir para a academia Quando eu digo Quando você diz Ir para a academia Deve ser na ideia De fazer os equipamentos Que tem lá na academia Todas aquelas máquinas E tudo mais Com os exercícios Do Corrida Perfeita Já dá um bom suporte Para você fazer tudo isso Mas aí por exemplo Se a gente for falar Em treinos de força Força pura Que eu acabei de falar Agora há pouco Bom A gente não vai conseguir Fazer isso No Corrida Perfeita Porque eu preciso Botar uma carga Muito grande Lá no Corrida Perfeita Eu coloquei só exercício No qual você não precisa De nada Você não precisa De um kettlebell Você não precisa De um halter Você não precisa De uma máquina A máquina é o seu corpo Beleza? E quando a gente vai falar De exercício de força Por a gente botar É uma carga É uma carga muito grande Então a gente precisa De alguma coisa Para sobrecarregar O nosso corpo Para fazer essa exigência muscular Tá? Treino de força É bom para corrida? É Eu posso completar na academia? Posso Mas há necessidade fundamental Para isso? Não necessariamente Tá bom? Fiquem bem E lembrando Não há nada nesse mundo Fora do seu corpo Que vai salvar a sua corrida O que vai salvar a sua corrida É o seu corpo Ajuste o seu corpo Fortaleça o seu corpo Conheça o seu corpo Tá bom? Os três pilares Da corrida perfeita Ok? Consciência Fortalecimento E coordenação motora Você tendo tudo isso A sua corrida vai fluir Com muito mais prazer E alegria, gente Legenda por Sônia Ruberti